É, já começou humilhando, né? Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desta bagaceira de canal Mais bagaceira que ontem, menos bagaceira que amanhã, pode ter certeza Essa melodia, de novo A voz um pouquinho soprosa nesse começo, né? Ela tem mais brilho que isso, ela consegue colocar mais vibração Mas aqui ela botou um pouquinho de ar, né? Misturou ar com vibração bacana Vamos lá, seguiu Agora é diferente Perceberam a diferença? Já que não Aqui ela tirou esse ar, tirou o som do ar da voz e deixou mais a vibração Que cheio de risco Olha, a projeção da voz dela, veja que ela afasta o microfone aqui A gente ouve que tá num ambiente aberto, mas você vê que a potência vocal não diminui O som da voz não fica menor Você percebe que entra mais o som do ambiente, mas a voz não some Porque ela tá muito bem projetada na frente do microfone Aqui, ó Agora, ó Agora, ó Quando me pediram pra fazer, eu achava que era um videoclipe mesmo Um videoclipe gravado Eu não sabia que era isso assim, ao vivo Olha aqui, ó Vogal U, perceba o som da vogal U Depois, a mudança de som da voz Para as outras vogais, ó Quatro 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 Fica mais raspadinho depois Muito bem colocada Cada nota muito bem colocada Ela tirou Ela tirou aqui o retorno de ouvido Tirou, né? Tirou É, tirou Não, cara A afinação dela A colocação das notas A precisão das notas Tá tudo certo Não pula o meu jabá, hein Não sai apertando o botão pulando pra frente, não Tá, dedinho nervoso Segura aí Você gosta de cantar? Quer fazer aula de canto? Conheça o meu curso online de afinação de voz Não são os exercícios tradicionais de canto Você não precisa entender de partitura, ler cifra Conhecer teoria musical Nada disso que você vai fazer nesse curso É treinar na prática com o videoaula O seu ouvido musical A sua memória musical E o seu aparelho fonador Da forma correta e afinada Conheça o meu curso online de afinação O link tá aqui embaixo na descrição Olha como a câmera está perto dela Por que eu tô falando isso? Qualquer erro de playback Você vai perceber na hora Porque a câmera tá muito perto Um dos truques pra pessoa cantar em playback É evitar de chegar muito perto da pessoa Pra você não perceber Que a boca não bate certinho com a música É um dos truques O outro é a iluminação Você tira muita luz de cima Do cantor ou da cantora Pra que você não veja isso Muitas vezes ficam até no escuro Pra você não ver que aquela parte A pessoa não está cantando de verdade E aqui de novo O microfone vem dentro da boca Praticamente Aproveita e escreve aqui Você que é fã da Ariana Grande Qual é a música que você mais gosta dela? Você consegue marcar uma música só Aquela música que você mais gosta? Deixa aqui embaixo seu comentário E dá pra ouvir a respiração dela Várias vezes aqui Tá bem forte Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí Mas eu aqui na minha caixa de som Estou ouvindo muito forte O som da respiração dela Está aí uma artista com voz fiel do estúdio Exatamente Eu ia falar isso agora E ainda brinca mais com a voz no ao vivo É porque tem uma gravação Acho que de setembro do ano passado É isso? Não, viajei Não, outubro Desculpa Eu errei o mês Outubro de 2020 Aqui ó Essa música Só a letra Só a letra Só o áudio Tá aqui ó A Ariana Grande Se você ainda não é inscrito Eu já sou inscrito no canal dela Com o sininho ativado Você já é inscrito no canal aqui? Ainda não? Então se inscreva no canal aqui Clique no sininho daqui Depois você vai lá Assiste a música inteira E preste atenção Nessas coisas todas que eu falei Ou volta o vídeo E assiste de novo aqui comigo Você que sabe Cara, preciso As notas de ataque Você vê que tem uma hora Que ela não canta Aí tem um coral cantando Tem umas vozes ali cantando Não sei se chega a ser um coral Mas parece Que são umas vozes duplicadas ali E quando volta pra ela Ela entra com a nota de ataque Ela fica um tempo sem cantar A melodia está acontecendo Com as backing vocals E de repente ela volta Cravada Na nota certa Nota de ataque Sabe o que é isso? Ouvido musical Memória musical O aparelho fundador Todos os três alinhados Olha Respiração De novo Olha quantas vezes ela respira Presta atenção A impressão que dá aqui É que até as respirações São coreografadas Sabe quando você tem Uma coreografia de dança Que é o passinho certo pra cá Conta três Vai pra lá Aqui faz um, dois, três, quatro Depois volta é um e dois E três É mais espaçado Então até a respiração dela Parece que tem ali Um momento certo de respirar Que ela treinou isso Ela memorizou Aqui eu respiro Aqui eu respiro Aqui eu respiro Aqui eu respiro Aqui eu posso fazer a nota longa Aqui eu respiro 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 Cara Ela sabe exatamente onde está a câmera De novo Deixa eu só voltar aqui Olha onde está a câmera Olha a distância A câmera vai se aproximando dela Vai se aproximando dela Vai se aproximando E aqui ó Ela sabe onde a câmera está Ela olha pra dentro da lente Eu aqui falando com vocês Às vezes eu erro Fico olhando ali pra cima Que tem um monitor ali Em vez de olhar pra lente Que está aqui embaixo Ela olha cravado Pra dentro da lente Aqui ó Ela olha pra dentro da lente Tudo aqui está muito bem memorizado Por ela Por toda a equipe Pela equipe que está filmando também A iluminação Está tudo muito bem sincronizado Olha a facilidade Ela não faz nenhuma expressão Pra fazer esse agudo Aí E agora? Ah cara Essa menina Deu muito certo Ela canta muito bem Voz estável Ela está sempre Eu não me lembro de ter visto Um momento da Ariana Grande Que ela estivesse mal da voz E a expectativa Pra qualquer lançamento dela É muito grande E mais uma vez Ela não decepcionou Mas essa é a minha opinião E eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo Seu comentário E também A sua sugestão Para os próximos vídeos E se não for pedir muito Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulguem nas suas redes sociais E espalhem a nossa saborosa semente Eu sou o Márcio Garrabo Ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Voz Voz Tchau 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 Tchau